A mulher aí, tava sumida, o pessoal tava comentando de você, o pessoal tava perguntando de você, que você desapareceu, é sumida, cansada. Um ano depois. Gente, eu vou e o jeito de outro dia, eu tô sentado, você ainda não gosta de lá. Nossa, é... A subida do... McDonald's. Você viu o McDonald's? Viu a subida do McDonald's, McDonald's ali ó. Aqui vai remarcar, né, Cleana? Boa, gente, só problema, tá? Só problema, a vida traz só problema. Cleana, fez uma blusinha. Tô com a blusinha da peça junina. Cleana, pediu logo dois dólares agora. Eita. Olha lá. Cleana gosta de comer, hein, meu Deus? Cadê? Só come, gente. A médica dela falou pra ela ficar em seu jejum. Já vai comer de novo. Tá bom, não. Vira no ônibus agora, rapaz. Ela tá louca, como que tá bonita. E com o cobojaco dela. E peça do menino. E peça do menino. E com o cobojaco do menino. E com o cobojaco dela.